Olá, a primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional realizada em Brasília traz experiências brasileiras de sucesso em desenvolvimento regional. A produção de tilápia, peixe de água doce facilmente criado em cativeiro, é um exemplo de desenvolvimento regional em Morada Nova de Minas, Minas Gerais. A produção conta com o apoio da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf. A repórter Priscila Machado foi até a Conferência Nacional e tem mais informações. O seu Luciano Ribeiro, que é lá do município de Morada Nova de Minas, em Minas Gerais, mostra pra gente que a geladeira está cheia da produção dele, que é de tilápia, um tipo de peixe. Eu gostaria que o senhor explicasse pra gente como que esse peixe é produzido e qual é o apoio recebido pela Codevasf. Esse peixe é produzido no lago de Três Marias, no município de Morada Nova, em tanque rede. É uma produção extensiva. Nós produzimos hoje em torno de 150 toneladas por mês. Nós recebemos total apoio da Codevasf, que iniciou esse projeto piloto, depois deu um apoio para a criação da cooperativa, junto com a Prefeitura de Morada Nova, eles montaram uma unidade de beneficiamento de pescado e, através de um convênio, passou para a cooperativa, que está hoje administrando esta unidade. Quantas famílias, quantos produtores que são beneficiados? Nós temos 44 cooperados. Nós devemos ter em torno de umas 100 pessoas, mais de 100 pessoas envolvidas na produção. Você tem grupos de famílias com 7, 10 pessoas que têm pisciculturas. Na minha família mesmo, nós somos 12 que temos uma piscicultura. E assim tem outras famílias de pequenos produtores que produzem o peixe e fornecem para a cooperativa. E qual que é a vantagem para o consumidor? É a garantia de um produto que tem uma origem, que não vai ter nenhum tipo de contaminação desse peixe? Qual que é a vantagem para o consumidor final? A vantagem é que nós temos um certificado de grande qualidade. Nós temos o CIF, que é o certificado maior do Brasil, que podemos até exportar. Então, o produtor pode ficar tranquilo, porque ele tem um peixe fresco. Nosso peixe é consumido imediato, porque hoje, felizmente, nós não estamos dando conta de atender o mercado. Está faltando peixe, então o peixe não fica no estoque. Muito obrigada pelas informações. Os produtores também recebem apoio para comercialização. Priscila Machado, para a TVNBR. Você pode acompanhar as atividades da primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional até o dia 22 de março, em Brasília. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.